O primeiro secretário do MPL em Luanda, Bento Bento, considerou que o nível de organização das segundas conferências de renovação de mandato a nível dos distritos e comunas ultrapassou as expectativas. Falando, sábado, no município de Cacoaco, para o balanço das atividades, Bento Bento realçou o clima democrático, verificado na eleição dos primeiros secretários. Outro foco do político foi o facto da concorrência de um maior número de mulheres como primeiras secretárias, o que correspondeu a uma cifra de aproximadamente 50%. Lamentou o facto de determinados militantes, já identificados, tentarem obstaculizar a realização das conferências, criando guerra psicológica com intrigas. Contra alguns candidatos, calúnias e difamação através das redes sociais, a partir de Luanda e exterior do país, com a finalidade de manchar o nome do MPL-A e criar divisões. Bento Bento referiu que o seu partido não está preocupado com os demais partidos políticos, mas empenho no fortalecimento das bases e na resolução dos principais problemas das comunidades, como os setores da saúde, educação, a baixa de preço da cesta básica, vias de comunicação e o aumento da produção nacional. Bento Bento manteve contactos com os delegados dos distritos de Cacoaco, Sede, Neves Bendinha, Luanda, Quilamba, Belas e Talatona.